Seu arte decor já está no ar. Comigo, Doriene Moraes, aqui pela TV Vitória, Rede Record. Hoje vamos mostrar a você uma decoração bem bacana de um apartamento, como conservar o estofado do seu carro, além de uma boutique de chocolates e dicas muito interessantes e ousadas sobre revestimentos. Veja só. Integração de ambientes é a solução para espaços reduzidos. A arquiteta Larissa Cabral mostra como ela resolveu a questão da falta de espaço para viver e receber num apartamento de dois quartos. Após as chuvas, que tal dar uma atenção ao seu carro com uma limpeza VIP? O empresário Sidney, da Imperlife, tem a dica. Você vai ver também. Entre comigo numa boutique de chocolates e veja como o decorador Sérgio Palmeira aliou bom gosto à praticidade dos revestimentos e materiais utilizados em um espaço de 30 metros quadrados. E veja também. Ousadia nas paredes. Eu vou apresentar a você várias dicas de revestimentos inusitados. A tatuagem sai do corpo e agora pode ser aplicada na parede. O rústico está cada vez mais contemporâneo. As pedras preciosas estão em alta e são sustentáveis. E a arte milenar do crochê agrada aos mais românticos. Seu arte de acorde já começou em alta definição para você. E agora eu estou aqui com a arquiteta Larissa Cabral, que vai apresentar para a gente um apartamento super charmoso de um empresário que tem uma filhinha de 8 anos. Ela fez aqui toda a transformação nesse apartamento, algumas integrações também de ambientes que ficaram bem interessantes. Larissa, conta um pouquinho para a gente sobre essa proposta aqui desse espaço. Pois é. Como o apartamento tem dimensões mais apertadas, a gente optou por integrar a varanda completamente com a sala, fazendo um ambiente único. E nessa proposta a gente deu umas invertidas nas posições dos ambientes para conseguir a melhor forma de ele receber bem os amigos, que é uma coisa que ele gosta bastante. Agora, o bacana é isso, né? Ao invés de você colocar uma mesinha apenas de refeição de um lado e outra mesa na varanda, você aproveitou e colocou a mesa principal mesmo na varanda, que na verdade agora não é varanda mais, né? Exatamente. A gente conseguiu, através de alguns elementos da decoração, trazer o aconchego de uma varanda, mas realmente ela já não existe mais, ela faz parte do ambiente como um todo. Agora, um detalhe também bem bacana é a cozinha, né? Que tem um acesso aqui pela sala até a cozinha, que foi bem bacana. Já existia essa abertura ou você que criou? Existia uma porta da cozinha que dava acesso à varanda. Quando a gente optou pela integração, aquela porta já não fazia sentido. A gente colocou um balcão onde recebe ali a adega e um refrigerador para cervejas. É um ponto que sempre fica gostoso na casa. Larissa, em relação aos revestimentos, a gente vê aqui que a base é toda clean, né? Bem limpa e também tem a madeira que dá esse aconchego bem gostoso. Como a gente trabalhou com os móveis de linhas bem contemporâneas, bem retos e tudo muito moderno, a gente quebrou um pouco essa rigidez através de uso de materiais naturais, como a madeira que reveste a parede, um detalhe na mesa de centro. Agora, aqui a questão também da iluminação foi fundamental, né? Já que o seu cliente gosta de receber, tem que ter todo um clima, toda uma cena aqui também. É, de acordo com a necessidade, com o clima do momento, ele aciona uma luz ou outra, ou tudo, se for o caso, para privilegiar ou um momento de vinho mais intimista ou uma coisa mais festiva, mas ele tem esse recurso todo para iluminar de acordo com a ocasião. Agora, o quarto dele, você fez ali uma intervenção muito interessante, foi a questão do closet, né? Que não existia. É, o quarto, que é a suíte principal, ele tem dimensões até generosas, mas de forma que a gente não conseguiu colocar muito bem um armário. Então, a solução foi criar um pequeno closet logo na entrada, sem comprometer o resto do quarto. Ainda coube uma cama generosa, TV e tudo mais. E o quartinho da filha ficou uma graça, né? Com o toque rosinha também, que menina tem que ter rosa, né? É, eu sou um pouco suspeita, eu adoro o rosa e na proposta a gente fez um quarto, a base dele é neutra, porque ele vai acompanhando o crescimento, a gente sabe que o rosa, para a maioria das pessoas, é uma coisa passageira, então ele tem todo o recurso para ir crescendo junto com a filha dele. Larissa, o que não pode faltar num projeto como esse feito, especificamente para um homem? Nesse caso, um pedido pronto e sem mudança foi uma bancada um pouquinho mais alta, que pudesse receber as banquetinhas e os convidados estarem em comunicação com quem, um chefe que pudesse estar cozinhando ali, ele muitas vezes, ou algum amigo que topasse o desafio de cozinhar. Outra coisa que foi uma solicitação dele, que eu acho que da maioria dos homens, é a questão dos equipamentos eletrônicos. Então, a gente teve que fazer todo o painel da TV, preparado para passar fiação, o som da sala com a varanda, é todo conjugado. Agora, Larissa, mesmo que a varanda tenha passado por uma transformação, tem um cantinho ali que não tem jeito, né? Tem que ser aproveitado da melhor forma possível. Justamente por essa integração toda, o ambiente varanda foi eliminado, a gente quis criar um cantinho que desse esse momento de relaxamento, como a planta natural, onde até a paisagem pudesse ser admirada e um momento de contemplação mesmo e relaxamento. A seguir, veja como limpar e conservar o seu carro depois das chuvas. É hora da limpeza VIP, não saia daí, eu volto já já. Música Música